Olá pessoal, neste vídeo nós vamos implementar um servidor Modbus, que irá fornecer os dados através desse protocolo. Em seguida implementaremos também um cliente para que a gente possa estabelecer a comunicação. Primeiramente, pessoal, você deve criar no seu computador, dentro de alguma pasta, duas pastas, uma chamada servidor e outra cliente. Na pasta servidor, iremos incluir os arquivos relativos ao servidor e na cliente os arquivos relativos ao cliente. Vou clicar aqui na pasta servidor, vamos começar a implementação por ele e abrir com o code. Então, vou criar aqui um arquivo chamado servidor Modbus. .py com um arquivo chamado main.py Antes de mais nada, nós vamos criar aqui um ambiente virtual que possibilite a execução. Antes de mais nada, nós vamos criar um ambiente virtual para baixar as bibliotecas necessárias para a execução do servidor. .py. Então, a gente faz isso com o virtualenv. Então, é python-m virtualenv e aí a gente vai criar aqui uma pastinha. Faltou o L aqui. Vamos criar aqui uma pastinha para baixar as nossas bibliotecas, o nosso ambiente virtual. .py. Finalizado isso, já aparece ali o env. Então, nós vamos ativar o nosso ambiente virtual. Então, env barra scripts, activate, vai aparecer aqui o simbolozinho que a gente está dentro do ambiente virtual. Vamos executar pip install py-modbus e py-modbus-tcp. .py são as bibliotecas necessárias para a execução do nosso programa. Ok, vai coletar as bibliotecas. Está instalando. Ok, bibliotecas instaladas. Podemos começar a programação. Bom, agora eu vou aqui criar a pastinha vscode com o arquivo settings. Algumas pessoas relataram que no programa deles, no vscode deles, não está sendo necessário utilizar mais o python path. Isso vai depender um pouquinho da versão. Mas eu vou aqui incluir o settings.json. Você tem que ver se no seu caso isso vai ser necessário. Aí eu tenho python.pythonpath. E aí a gente pega lá o caminho do python. Do nosso virtual env. Que basta selecionar, ctrl f2, substitui tudo e pronto. Agora eu já tenho aqui o caminho do python definido. Podemos começar a programação do nosso servidor modbus. Então a gente vai from mymodbus.tcp.server, import, databank e modbus.server. Vamos criar aqui uma classe. A classe vai chamar servidor modbus. Ela não vai ser derivada de nenhuma outra. Vamos fazer aqui uma pequena documentação. Classe servidor modbus. Ok? Vamos começar aqui definindo o nosso construtor. Underscore, underscore, init. E a gente vai receber como parâmetros aqui basicamente dois. Vai ser o IP do servidor e a porta. Assim como na API socket, nós também temos que informar qual é o IP e a porta em que o serviço modbus será executado. Então nós temos aqui um construtor. Eu vou criar aqui um atributo chamado server que vai armazenar a minha variável, o meu objeto modbus.server. host é igual a host IP, passado aqui como parâmetro, e a porta é igual a porta que foi passada. Aqui existe um outro argumento, que é o noBlock, que a gente vai colocar igual a true. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Estou criando um objeto, está certo? Da classe modbus.server. Ele vai encapsular todos os procedimentos de recepção dos dados, desencapsulamento dos dados e resposta, atendimento aos clientes. Está certo? Então, aqui dentro, pessoal, está tudo encapsulado e eu não tenho que me preocupar com nada. Quando eu faço aqui o noBlock igual a true, ele vai criar uma thread para atender os clientes, assim como a gente fez na aula passada do servidor de calculadora remota, quando a gente usou as múltiplas threads. Está certo? Então, tudo isso que a gente criou está tudo encapsulado. Tudo isso que eu falei aqui está totalmente encapsulado aqui dentro dessa classe modbus.server. Então, a gente não precisa fazer nada, simplesmente vamos iniciar a execução e pronto. Ok? E eu preciso aqui também de uma classe chamada databank. Essa classe databank, esse objeto aqui, quando eu criá-lo, ele vai justamente possuir as tabelas do servidor modbus. Essa classe modbus.server, então, vai acessar essa classe databank aqui e vai permitir com que os dados sejam acessíveis para o nosso programa. Beleza, pessoal? Então, eu criei a modbus.server, que encapsula as rotinas de atendimento aos clientes, e o databank nos permite acessar os dados das tabelas do servidor. Então, vamos ter aqui agora, definir um método, o método run. Vai receber somente o servidor mesmo. Então, esse método vai iniciar a execução do servidor modbus. Então, a execução do servidor modbus. A gente vai fazer um try aqui, pode acontecer algum erro. Simplesmente para iniciar a execução, é um self. Server.start. Feito isso, pessoal, o nosso servidor já vai fazer todos aqueles procedimentos de bind, de aceitar cliente, e vai começar já a fornecer os dados do nosso servidor modbus. Faltou aqui o... Tá bem. Eu vou imprimir aqui a nossa janela. Servidor modbus em execução. E aqui, pessoal, o que eu vou ficar fazendo? Eu vou colocar aqui um idle true. E eu vou ficar alterando um valor de um determinado registrador da mesma tabela modbus para a gente conseguir ver essa variação lá no cliente. Tá certo? Porque o servidor aqui, ele já está atendendo os clientes. Só que se eu não escrever nada nas tabelas, né? O cliente, ele simplesmente vai ficar recebendo o mesmo resultado. Então, nós vamos aqui simular um número, né? Uma variação em determinado registrador, para que lá no cliente a gente consiga verificar também essa variação durante a leitura. Então, nós vamos aqui fazer um self. Se eu quero modificar um dado da tabela modbus, eu tenho que fazer isso por meio do objeto db. Tá certo? Da nossa variável db. Então, set words. Ou seja, eu vou setar uma palavra. Então, eu vou configurar o valor de uma palavra num determinado registro da minha tabela. Aqui, como argumento, a gente tem que passar qual é o endereço, né? Então, qual é o endereço que eu quero alterar e qual é o valor que eu quero inserir naquele endereço. O endereço aqui, pessoal, eu vou colocar na posição 1000. No registro 1000, eu vou estar fazendo essa variação. O valor, pessoal, eu vou fazer aqui usando a biblioteca random. E o valor vai ser simplesmente random. Vou colocar aqui uma lista, um range aqui. Pode ser uma lista. Então, vai ser um inteiro. Eu vou colocar aqui entre 0.95 e 400, um inteiro. entre 1.05 vezes 400. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu vou estar, a cada vez que esse método foi executado, né? Toda vez que esse método aqui foi executado, eu vou estar sorteando aqui um número inteiro, tá? entre 0,95, 95% de 400 e 105% de 400. Vai ficar variando entre mais 400, né? O valor 400, mais ou menos 5%. Então, basicamente, esse vai ser o valor que eu vou estar inserindo aqui no registrador 1000. Então, toda vez que eu executar essa instrução, eu vou ter essa modificação do registrador. Vou fazer aqui um print. Tá? Começar aqui só para colocar aqui um monte de sinais iguais, só para separar um print do outro. Então, eu vou colocar aqui print, tabela, modbus, print. coloco aqui holding, register. Então, eu vou saltar uma linha. r1000, vou colocar aqui uma fString, né? Eu vou colocar já os valores. ele vai ser o self db. get words. Então, eu vou ler na posição 1000. Ok? Eu vou ler o valor da variável na posição 1000. e vou exibir também o registrador 2000, porque eu vou modificando esse registrador lá através do cliente. A gente vê também essa modificação aí. get words 1000. get words 2000. Ok? Então, aqui, vou estar imprimindo os valores desses dois registradores. são do tipo inteiro, né? Registradores numéricos. E vou agora também imprimir uma bobina, uma coil. Também na posição 1000. E aqui vai ser get bits. Tá? Em vez do get words, get bits. Beleza. E aqui, pessoal, para não ficar executando isso muito rápido, eu vou dar um... Vou importar o sleep. Front time. Import. Sleep. Ok? Nós vamos dar aqui um sleep de um segundo. A cada um segundo, eu vou executar isso aqui. Então, basicamente, o que eu faço? Inicializei aqui o meu sistema. votar a cada um segundo, sorteando um valor entre... de 400 mais ou menos 5% e armazenando isso na posição 1000 da minha tabela. Tá? Minha tabela lá de palavras. Aqui tem um diferencial. Essa classe Modbus CERB, o Data Bank, ela só possui duas tabelas em vez de quatro, como na implementação clássica lá do Modbus. Ela vai possuir uma tabela de words e uma tabela de bits. Tá bom? Então, você vai conseguir escrever ou ler dessas duas tabelas e lá, quando você fizer a leitura para o cliente, se você... Tanto faz se você ler Input Reviser ou Coil, ele vai apontar para a mesma tabela. Beleza, pessoal? Então, aqui, nós vamos ficar executando com o comando GetWords eu consigo verificar, né? Ler o valor de uma determinada posição da tabela e GetBits também ler um valor de uma determinada posição da tabela, só que uma é a tabela de palavras, né? De valores inteiros e uma tabela de bits. Beleza? Tudo certo aqui. Vamos só colocar o Accept, né? Se acontecer algum problema Acception Exi Já tinha visto Imprint Coloca aqui imprime o erro Para a gente saber, né? Se tiver algum problema É .arx Ok, pessoal. Implementada aqui a classe do nosso servidor Modbus Agora basta importá-la aqui no nosso código main e instanciar, né? A nossa classe para que a gente possa executá-la. Então, colocar aqui S igual a servidor Modbus Você tem que passar o IP Vou colocar aqui o localhost A porta Vou usar o padrão que é 502 Que é a padrão do protocolo Modbus E aí S.run Para que ele execute o serviço Então rodando aqui, pessoal Pronto Já tem aqui o nosso servidor sendo executado Ele veja que ele está aqui no endereço 1000 ele está sorteando aqui os valores O endereço 2000 ele está aqui fixo em zero Depois a gente vai ver Vamos modificar pelo cliente E as bobinas aqui lá no endereço 1000 está falso Ok, pessoal? Então por esse vídeo é só isso Implementamos o servidor Modbus mas no próximo vídeo vamos implementar o código do cliente Obrigado Vamos lá no endereço